E a Anvisa autoriza o uso de mais um medicamento contra a Covid-19, repórter Letícia Santini. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou nesta quarta-feira o uso emergencial de mais um medicamento em caráter experimental contra o coronavírus. O produto injetável é de uso restrito em hospitais e deve ser usado somente depois do teste positivo. Segundo a Anvisa, o REC Danvimab é indicado para o tratamento de Covid-19 leve a moderada em pacientes adultos que não precisam de suplementação de oxigênio e que apresentam alto risco de evoluir para um quadro grave. O tratamento não é indicado para quem está hospitalizado ou necessita de suporte ventilatório. Também é contraindicado para grávidas, lactantes e mulheres que pretendem engravidar. A agência esclarece que a droga contém um produto biológico produzido em laboratórios que reproduz anticorpos para ajudar o organismo no combate à doença. Segundo o gerente-geral de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes, o remédio previne a entrada do vírus e a infecção da célula, reduzindo o risco de progressão da doença. Nessa análise, então, comparando o placebo com o produto, é que nós vimos que há uma redução de cerca de 72% no risco relativo. E é com base nisso, então, que a gente chega à conclusão de que existe um balanço e existe um ganho de eficácia na utilização desse produto. A diretora da Anvisa, Meiruzi Freitas, reforça que esses anticorpos não previnem a doença e afirma que quem usar o medicamento deve esperar três meses para se vacinar. O remédio da Anvimab é potencialmente eficaz no tratamento de pacientes com covid-19 nas condições preteritamente informadas. Contudo, alerta que a Anvisa não está autorizando o uso do remédio da Anvimab para prevenir a covid-19. E o paciente deve aguardar um período de 90 dias após a administração do medicamento para receber a vacina contra o SARS-CoV-2. Esse é o quarto medicamento autorizado no Brasil para tratamento da covid-19, o terceiro para uso emergencial.